Olha só, um homem foi morto enquanto jogava sinuca. Olha só as cenas. Foi em Anicuns, em um bar. A câmera de segurança flagrou toda a ação. A vítima jogava sinuca quando o homem, encapuzado, entrou correndo, atirando e depois fugiu. Segundo a Polícia Civil, ele tinha envolvimento com tráfico e já estava sofrendo ameaças. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros clientes do bar saíram correndo e não se feriram.